A Sane Parse pronunciou hoje sobre a opção da Prefeitura de Londrina de firmar um convênio com a estatal para dar continuidade ao serviço de água e esgoto. O contrato novo terá validade de 30 anos e prevê 28 metas. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Alexandre Quiref. Cinco metas técnicas, nove metas de gestão e outras metas variadas no número de 14, 28 metas. Por exemplo, os níveis de qualidade da água, quanto a turbidez, quanto a presença, a qualidade, a acidez e assim por diante. Os níveis de qualidade do esgoto que nós estamos descartando após o tratamento. Também as perdas na distribuição da água, os níveis de perdas da distribuição da água na cidade. E prazos de conserto e atendimento também definidos no contrato. Quanto aos investimentos, a previsão é de 8 bilhões de reais. A Sanepar terá a obrigação de investir 1 bilhão e 600 milhões em infraestrutura de saneamento. Além disso, terá que repassar ao município 1% da receita operacional líquida, o que equivale em um ano a cerca de 114 milhões de reais. Em 2016, Londrina ainda deve receber um repasse de 25 milhões pagos em duas parcelas. E na administração direta, uma das cláusulas prevê o desconto de 50% nas contas de água do município. Em 30 anos, a economia pode totalizar 45 milhões de reais. Para administrar todos os recursos, a prefeitura quer criar o Fundo Municipal Estratégico de Saneamento Básico. Ele vai ser direcionado principalmente para resolver as questões do saneamento básico, principalmente, que a gente fala da drenagem urbana, dos assinamentos do lago. Então, eu acho que isso dá tranquilidade para Londrina, que esse fundo vai ser usado principalmente, eu acho que na sua totalidade, para resolver as questões ambientais de Londrina. É um NOC desatado, porque esse contrato vem, a discussão dele vem há 12 anos. Nós continuamos prestando o serviço de excelência em Londrina e queremos continuar por mais 30 anos. Então, prestar esse serviço que foi muito bem avaliado aqui no Brasil, como em todo Londrina, mas é uma referência a nível nacional.